Sinceramente, agora eu tenho até medo de aproximar-me de meus filhos, de conviver com eles. Não, seu tio não é a computadora de Maranhenses. Doutor Bernardo e a dona Uzira estão mesmo a esconder algo de mim. Talvez esses seus filhos não queiram que você descubra alguma coisa que ele cave por direito. Um testamento, quem sabe? De uma forma ou de outra, nós sabíamos que Maria Vitória ia aparecer. Segredos de família, cedo ou tarde, são revelados. Maria Vitória, por acaso, essa seria a sua filha. E timpul să iubești, astăzi, numai la Happy.